E aí, pessoal? Eu saí do cinema não faz muito e eu vim aqui direto falar pra vocês desse filme do Napoleão. O que falar do Joaquim Fênix, né? Eu acho ele, assim, um grande ator, porque tudo que é doido ele consegue fazer de uma forma incrível, né? E o Napoleão não era, né? Ele era um meganomalíaco, vamos dizer assim, igual a outros que existiram, mas era isso, um louco varrido pela França. Eu conheço um pouco da história dele, nunca estudei a fundo, sabia que ele tinha alguma coisa, assim, com as mulheres, mas eu não sabia que, na verdade, ele tinha essa paixão pela Josefina, não lembrava dele ter essa paixão, assim, ardente que, né? E todos os pormenores que acontecem ali na vida dele. Então, achei muito interessante vários detalhes, acho que o filme não deve ser, claro, uma releitura histórica, né? Deve ser baseado, não deve ser exatamente o que aconteceu em todos os momentos, mas, nossa, eu achei muito interessante. Essa direção do Riddle Scott tá muito boa também, um filme de duas horas e quarenta, mas que eu assisti ali no cinema numa boa. E o que mais, assim, a gente consegue ver um pouco mais desse lado da vida antes, né? De virar um imperador, e tem todas as passagens históricas, que isso é muito legal, principalmente pra quem gosta de história, né? Porque aparece lá quando ele foi a primeira vez exilado, depois aparece que ele foi a segunda vez exilado. Então, muito bom, assim, muito interessante.